O recado do telespectador, enche o telão pra mim lá ó, oi Nico, boa tarde, boa tarde, manda um alô aí pra professora de meu menino Davi, alô professora, como é que é o nome dela? Olha lá, ela se chama Carol? Alô Carol? Aí ó, ela é professora daqui dos Borges? É Carol, irmã do Gabigol? Olha lá, irmã do Gabigol, você não identificou já, né? O que identificou lá? É, lá do Córrego dos Borges, onde teve o lateral direito Borges, o Democrata, minha amiga é de lá. É, eu tenho muitos amigos ali no Borges, próxima. Cala a boca, diretor. Boa tarde, Nico, sou de Pontal e assisto o seu programa todos os dias, você nota mil, um abraço. É, o diretor fica falando aí, o negócio sai no ar aqui, ó. Olha lá, aí ó. É, Edith, volta lá, Edith, que mandou. Boa tarde, Nico, sou de Pontal e assisto o seu programa todos os dias, você nota mil, um abraço. É, Edith. Certo, hein, um abraço. É, o diretor vem falar aqui que na época dele tinha telexa. Olha lá, ele vem conversar alto aqui dentro, Jarão. O celular dele não tá no silencioso. Alô, Rodrigo Alberto? Alô, Rodrigo Alberto? Volta, fulana. Foi mais forte do que eu. Boa tarde, Nico, estamos ligadinhos no balanço. Ei, meus filhos, sou Letícia de Taubim, Minas Gerais. Aí sim, Letícia, tamo junto. Um beijo, próxima. Boa tarde, Nico, seu programa é o melhor da hora do almoço. Queria pedir pra mandar um abraço pra minha esposa, Kicila, e filhas Agatha e Jasmine. Eu amo muito elas. Deus te abençoe. É o Wesley que mandou, abraço pras filhas. Tá registrado aí no VG. Boa tarde, Nico, boa tarde. Balanço geral, o programa de milhões, milhões, milhões. Essa é a Danúbia. É a Danúbia aí, ó. Hoje ela está fazendo aniversário. 31 aninhos, a Danúbia. Manda um abraço pra essa cacheada mais linda da galáxia. É o pastor Anderson e pastora Keiliane mandando um beijo pra cacheada. A mais cacheada das galáxias. É a Danúbia. Próxima. Oi, Nico, boa tarde. Hoje é aniversário do meu sobrinho, da Vivi Laça. Eu gostaria de desejar a ele muitas felicidades e que Deus possa continuar lhe abençoando. Além de ser o jovem servo do Senhor Jesus, tem dedicado o seu dom de guitarrista aí na igreja, né? O Nico, o seu programa é nota mil. Ele é guitarrista, mas aqui você mostrou ele chapulatando uma sequência de pão de sal, hein? Vou te contar um negócio, hein? É, o homem é bom, o homem é bom. O homem come é muito. Não é pouco, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Deus abençoe todos vocês aí do Balanço Geral. Manda um abraço para o meu amigo Diego, do bairro de Lourdes. Hoje é aniversário dele. Valeu, tamo junto. Fica com Deus. É o Alex. Tamo junto. Um abraço para o seu amigo. Próxima. Dá tempo, chama. Boa tarde, Nico. Ontem foi o aniversário da minha filha Cíntia. Manda um abraço para ela. Estamos aqui assistindo o melhor jornal da hora do almoço. Nota mil. Sandoval, do Cidade Jardim. Abraçando a filha Cíntia, que fez 31. Tá toda elegante ali. Vem comigo.